em docência no ensino superior e pesquisa na disciplina de educação, tecnologia e formação e comunicação, ministrada pela professora Cláudia Regina sobre o texto trabalhado Transformação do Macaco em Homem de Frendish Angel O grupo formado sou eu, Cléo Eu, Enerson Santos Eu, Maria Gisele E eu, Jânio, o lindo Andréia Peixoto De acordo com o Enzo, no texto Transformação do Macaco em Homem a palavra trepar aparece para dizer que o macaco utiliza as mãos diferente dos pés ou seja, trepar aparece no sentido de que o homem utiliza as mãos para colher os alimentos na sua atividade diária, como meio de sobrevivência de comer No texto de Enzo, a gente pode entender que a palavra trepar nesse conceito colocado pela Gisele que na atualidade vem no termo fejorativo devido ao homem à medida que se evolui ele muda esse tipo de conceito ele muda essa questão da linguagem como no antepassado, trepar significava pegar os frutos nas árvores era a atividade diária hoje em dia, com uma cultura mais religiosa a gente considera que à medida que você coloca isso para as crianças para os adolescentes dentro de uma sala de aula todos riem porque vem no sentido mais de um ato sexual então, dentro da grade curricular tem o verbo trepar nas atividades físicas, por exemplo se coloca, as crianças precisam aprender a pular, a correr trepar quando você coloca isso, todos riem a respeito dessa palavra então, a gente pode relacionar que o sentido, o conceito tenha mudado ao longo do tempo à medida que o homem foi evoluindo essa evolução do homem também, ele muda essa forma de linguagem então, assim a gente coloca um pouco a respeito dessa evolução na linguagem e podemos concluir com o Jânio, autor do texto o que nós podemos pegar nesse texto como parte de um ato mais científico é saber a grande separação do homem com os outros animais no texto trabalha a seguinte questão do homo sapiens sapiens o que é o homo sapiens sapiens? é o homem que pensa, que pensa mas não é o homem que se diz que pensa, que pensa mas sim do homem que pensa e reflete sobre o que ele pensou ou seja, as suas atividades são praticamente planejadas e premeditadas para a natureza, para o trabalho e até na forma de trepar e o que a gente pode levar em consideração todo esse conjunto do texto é que o homem tem se diferenciado dos outros animais de todas as maneiras é só isso a cada ferramenta que é criada como por exemplo, essa ferramenta que nós estamos utilizando nesse momento, que é a videoaula que é feita pelas mídias então, assim formam os novos conceitos uma nova forma de trabalho criada então, a gente não deve se ater a fórmulas passadas devemos renovar a cada dia que passa que é que pode levar o seu similar mas se devemos ver o seu intuito